Música Segundo Comandante Penitelli, Hamuto Koazente Besik Atustolu, Halo Compromisso, Sai Husi Arte Marcial. E a quinta semana, Segundo Comandante Penitelli, Comissário Pedro Belo, Hoazente Besik Atustolu, Cumpriu na Sirene Compromisso, Hoi entrega atributo Arte Marciales no Arte Rituaiz, Ba Primeiro Ministro, Kairala Sanana Guzmão, Hoi promete, Ato foan tomag ba vida segurança. Comandante Zeral Penitelli, Comissário Zeral Henrique da Costa, Hoosu ba Membro, Sirene Behalo na Compromisso, Ato labele envolve ania Arte Marciales, Maibé, Tenki Serviço Ho Profesional, Hoi Servi Nassau no Povo. Hoi Servi Nassau no Povo, Sirene Behalo na Compromisso, Tenki Servi Hitenya Institution, Servi Hitenya Povo, o profissional. Hoje, o que é o compromisso é o que está acontecendo. o que é o que está acontecendo é a atividade que treinam artes marciais, não é artes rituais. Hoje, o envolvimento é por volta de 1500. O que é o que identifica, envolve treino diretamente em 282. Mas, o governo ainda informou sobre esse governo. Também não é Itajalote mesmo. Então, se mobiliza e tem equipe e vai ao município para organizar essas bairras e a sierra nebema que hoje participam. Também é Itajalote a polícia em Anoę em 431. Então, Então, a gente tem que fazer um compromisso aqui. Também, a gente tem que fazer um compromisso aqui em 2009, 2013, mas a gente tem que continuar, a gente tem que fazer um treino. Então, a gente prepara a declaração aqui para a gente, a gente tem que assinar. As declarações se arquivam na nossa ficha pessoal. A gente tem que fazer um treinamento aqui em Ruma, mas a gente tem que fazer um treinamento aqui em Ruma. Sim, sim. Romanani, a gente tem que fazer um treinamento aqui em Runa, e tem que fazer um treinamento aqui em Ruma, fazer um treinamento aqui em Ruma. Ah, como é que a gente temhim, que a gente tem que fazer, que está comprometido para servir o povo e não servir a instituição. Quando o Estado fala, mas a instituição não é assim, pois, na consequência, vai ter a estabilidade e a dignidade da nação. Não é mais o Ministro do Interior preocupado com o serviço, o protocolo e a cerimônia e o juramento do membro Peniteli, também a Bolu Oficial Superior Peniteli Balum e a Declaração Saigusi Arte Marciais. O Ministro do Interior é o Ministro do Interior. O Ministro do Interior é o Ministro do Interior. Atos Walo Racing, Equipe Cobertura, GMN.